Olha, na verdade o Sub-17 teve um bom rendimento nesse campeonato, o último que houve agora, que inclusive foi o campeão, né? O Denilson, na verdade, foi o artilheiro e a segunda competição que ele participa, a segunda competição que ele é artilheiro do Sub-17, o Renato é volante e o Júlio também é volante. Todos eles, nós fizemos jogos contra a Palmeiras, contra Santa Cruz e foi um campeonato que teve uma avaliação muito justa com os jogadores e o Palmeiras se interessou, assim como o Vitória também. Como o Palmeiras hoje está com um profissional da base lá, tem 25 anos de ir em Palmeiras, nos oficiou um documento com o interesse de levar os três garotos para um período de teste lá, mas a gente acredita, pelo potencial que eles tenham, que ele tem a oportunidade sim, pelo nível de competição que houve, de fazer parte desse grupo. O América tomou os cuidados, inclusive eles se profissionalizaram no clube, estão saindo todos os três profissionais do América com contratos, com datas pré-determinadas do seu contrato. Eu acho que é um caso até de dois garotos de 16 anos e um de 17 com um contrato. Eu e o América, realmente agora, a expectativa é que a gente crie opções para que possa aproximar o profissional da base, fazer com que o nosso staff profissional seja mais junto dos nossos garotos, que os garotos realmente sejam observados por cima do muro, não mais como os garotos observam os profissionais. Então a expectativa é essa, é um passo importante, mas é um trabalho que começou a ser feito, que ainda eu acredito que assim, de médio a longo prazo, logo logo a torcida pode ter certeza. E essa primeira Supercopa do Natal mostrou que o América tem base, como muitos criticaram ao longo dos anos, estão criticando que o América não tinha base, que o América estava diminuindo os jogadores, que não estava mostrando os jogadores para o Brasil todo e hoje os três jovens estão de Palmeiras. Isso, mas como também nós temos dois atletas, que é o Antônio e o Leandro, que foi muito bem observado pelo profissional e que já pode integrar ao profissional uma preparação para o ano que vem. Isso é outro fator muito positivo. Os três garotos que estão indo, o América também o acolheu, tanto é que o profissionalizou. Então assim, a base que se fala, as dificuldades existem, não é fácil fazer base de futebol, nós temos que melhorar muito ainda, mas o meu trabalho, que eu penso junto com a Comissão Técnica, com o Leandro, ou melhor, com o Leonardo, que é o diretor de base, é a gente criar maneiras, recursos para poder gerir a base e esperar, logicamente, que o América voltando para a Série B, os recursos venham a ser maiores e a gente possa dar o fruto do que o torcedor espera, que é realmente tentar revelar atletas para o clube e quem sabe daqui a uns anos a gente estar jogando com pelo menos metade desse time com garotos esportivoares. Me fala um pouco dessa Copacarpine com a América, vai participar? É, eu sou um garoto de até 16 anos, os treinamentos já estão aí em curso, a Comissão Técnica está muito atenta a esse processo, é outro grande torneio também, a nossa inscrição já está praticamente concluída, é totalmente organizada, estamos organizando agora a parte de logística para essa viagem dos garotos e a expectativa é essa também, de apresentar nossos valores aos grandes clubes que vão estar participando, que é um evento que exige um pouquinho mais, porque vão estar outros clubes do Brasil inteiro, a gente espera também ter sucesso e mostrar o resultado do que vem sendo feito, mesmo com toda a dificuldade, que é a base. Agora, o que foi dito, o que se falaram, a gente tem que ter muito cuidado até com quem fala, de quem fala. Nós estamos falando de dois profissionais do clube, que o Severo Júnior é um garoto formado, um garoto que foi cria da casa, auxiliar técnico de grandes treinos, que passaram pelo clube, e o Severo Pai nada mais quer do que um ex-atleta do clube, além de ser o responsável por alojamento, então às vezes se confundem, o responsável é o Severo Júnior, que vem fazendo um grande trabalho sim, às vezes, dependendo da situação em que o clube vive, como é a SLC, os recursos são menores, então as dificuldades são latentes também nas divisões de base.